Doutor Daniel Ronde, a gente sempre falando com o senhor, né? E a Arp agora preparando, já vai estar te ligado, né doutor? Pro nosso Baile do Rubi. Com toda certeza, se preparem também, agosto tá chegando, dia 19 de agosto teremos o Baile do Rubi. É um baile que tá sendo costurado com muito carinho, com muita dedicação. Aguardem as surpresas que terão dentro do baile. Já a primeiro lote de convite não saiu ainda, mas já está esgotado. É até uma redundância falar isso, né? Mas nós imaginávamos um número inicial que já tá superado pelas reservas. Então já mandamos rodar mais convites e o baile será com certeza um sucesso.